Começando agora pra você o Informe 13. A cada 30 minutos o seu boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Restaurante Self Service Zé Badini e Residencial Arvoredo. Com a participação de grupos de dança de Teresópolis, a Intervenção Urbana Quem Dança é Mais Feliz agradou em cheio ao público que passou pelas avenidas do centro da cidade. Pelo oitavo ano consecutivo, bailarinos despertaram a atenção da população e turistas, fazendo rápidas apresentações de dança nos sinais de trânsito nas avenidas Lúcio Meira, em frente à Casa de Saúde, Feliciano Sodré, em frente à Prefeitura e JJ de Araújo Regadas. A ação teve como objetivo celebrar o Dia Internacional da Dança, comemorado no dia 29 de abril. O Ministério da Saúde iniciou a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe. A primeira fase teve como público-alvo crianças e gestantes que ainda podem procurar as unidades de saúde para se vacinar. A partir de agora, podem se vacinar trabalhadores de saúde, povos indígenas, puérperas, que são mulheres até 45 dias após o parto, idosos a partir de 60 anos, professores, pessoas portadoras de doenças crônicas e outras categorias de risco clínico, e a população privada de liberdade, incluindo adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, sob medida sócio-educativa e funcionários do sistema prisional. O Ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro, prorrogou por mais de 10 dias a permanência da Força Nacional em Moçambique para atuar na operação de ajuda humanitária ao país africano. Moçambique ficou devastado em março após a passagem de um ciclone, que afetou cerca de 1 milhão de pessoas e deixou mais de 460 mortos. O impacto do ciclone tropical deixou mais de 1 milhão de pessoas afetadas em Moçambique e no Malawi. Esse foi o Informe 13, a cada 30 minutos na programação da Teresópolis TV, um oferecimento de Piso Center Show, Restaurante Self Service Zé Badini e Residencial Arvoredo.